As mulheres são feitas de determinação e garra, mas sem perder o afeto. Amor, carinho, superação, lutas e resistências diárias. Ah, tanta coisa. Mulher é capacidade de liderança, é... Ternura, paixão... Da determinação, do propósito e da superação. As mulheres são feitas de cuidado, dedicação e resiliência. São frutos do dom de Deus. São a pura perfeição. As mulheres são as rainhas das famílias. São heroínas. As mulheres são feitas de força. De histórias, sonhos, sabedoria. Tudo que há de mais perfeito na Terra. Mas, sobretudo, são capazes de tornar sonhos em realidade. E é um ser que merece muito respeito, muito mesmo. Sem elas, nós não existiríamos. Razão de viver é a alegria do lar, é a alegria do trabalho. Parabéns, mulheres!